Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui no condomínio Vale Verde Vou apresentar para vocês uma casa prontinha, quitadinha, maravilha, prontinha para vocês Olha o lago aqui, olha o Corumbá aqui, está vendo? Bem ali dá para você ver o lago, olha ele ali E eu vou lhes apresentar essa casa aqui Gente, ela é um espetáculo Muita planta, muito, o pomar dela é riquíssimo Banana, laranja, mangaba, piqui, coco Vocês imaginarem, tem aqui É uma casa na laje, tá? Ela tem três quartos Ela pega três quartos Olha só, telha plan E olha essa vista para o lago aqui que você tem Já está muradinha, prontinho para você morar Gente, tem um negócio também Tem tâmara aqui também, viu? Tem aquela história lá que o cara planta tâmara e não colhe tâmara, né? Mas aqui no Brasil parece que você colhe sim, viu gente? Com quatro anos está dando E ela já está inteirando os quatro anos aqui, olha O pomar dele é muito rico, muito rico mesmo Limão siciliano também Aqui no fundo, olha, tem uma ducha Duas caixas d'água de mil litros O condomínio nunca tem problema de água, tá? Mas, se caso acontecer algum dia Já foi pensado até nisso já Olha que maravilha Agora eu vou mostrar para vocês a casa A casa fresquinha, fresquinha Toda na laje, uma casa de três quartos com suíte Olha só que legal Tem um fogão aqui também Olha só, fogão caipira Olha aí Olha aí, maravilha, hein? O fogãozinho, a lenha O forno Olha a casa aqui, gente Como é que ela é bem arrumadinha Toda na cerâmica Olha aí, a cozinha Vou entrar aqui para vocês dar uma olhada Gente, é só Ó, sistema de câmera, monitoramento Na casa todinha Você está lá na sua casa E você está vendo aqui, ó Esse aqui é o quarto com suíte Aqui o outro quarto Um banheiro E outro quarto São três quartos com uma cozinha Aí você vai falar Ai, Pacheco, cadê a sala? Não tem sala Três quartos Ele fez direto Diferenciado Ali uma área de lavanderia E é isso aí, gente Está aqui com a gente no condomínio Vale Verde Aqui na região de Abadiane Legal? Você quer Assiste meu vídeo Não é assinante ainda Dá aquele likezinho Assina porque tem muita visualização E o pessoal não está assinando Vamos lá Assina aí Um abraço a todos Gostou? Me liga Eu vou trazer vocês aqui E ó, o precinho Cara, está espetacular Valeu? Um abraço a todos Olha aí Olha o lago Pensa você aqui agora Com a cerveja e o churrasco Pensa Em mim Que eu vou fazer agora Quer vir? Vem comigo Um abraço